Fala galera, tudo bem com vocês? A gente tá gravando aqui o segundo vídeo que eu falei pra vocês E a gente vai jogar amistoso com todo mundo Eu falei pra vocês no vídeo anterior que a gente ia gravar especial com o Massinho Aí ele vai abrir as nove caixas, vai tá lá no canal dele, ele abrindo as nove caixas Daqui a pouco, depois das nove caixas, gravar amistoso Vamos ver aqui galera, o que temos pra gente pegar Vamos pra mais uma caixa Eita, Brawler Rosa, 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 eu mintei Ele ganhou a rosa galera Ele ganhou a rosa Vamos pra mais uma caixa Galera, ele acabou de ganhar Brawler, eu acho que ele não vai ganhar mais Brawler não Tem seis caixas ainda Ainda tem mais uma caixa aqui galera, vamos lá Eu acho que ele tem possibilidade de ganhar um Léo Primo Ou um Super Raro É Três gemas Galera, ele ganhou quatro itens Ó, ele já evoluiu o Colt e a Anitta já Quatro caixas galera Bom galera, não foi nada esperado, mas ainda tem mais umas caixas aqui Três caixas galera Torce, torce, torce galera Meu pai amado Ele ganhou cinco Mais três caixas galera Ele evoluiu já a rosa E ele ganhou o duplicador de ficha Dá pra ganhar mais caixas galera Vai E... Acho que na última ele ganha Na última galera Bora evoluir o arroz Bora ver a última caixa Torce pra ele ganhar o lendário, que ele tá com muita chance Não é, vem Começa aí Ô mano, começa aí Começa a partir Eu vou... Espera aí, espera aí Esse daqui, bora ver aqui Não, é dois Bom galera, esse vídeo vai ficar por aqui Eu vou encerrar, porque foi só pra ver essas dez caixas aqui Eu vou agora voltar com outro vídeo aqui, gravando aqui a partida que nós vamos E um beijo galera Galera, agora a gente vai gravar depois de... Esse sufoco aí, de abrir as dez caixas Ele ganhou a rosa Ele ganhou a rosa Esse Todd um quente, mano, que esse Todd um quente nem tá jogando É, esse Todd um quente, os caras tem nome maluco Nome dojo Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo de todo mundo aqui No de massinho, que ele... Sou eu e ele que tá gravando E agora a gente vai jogar Combate solitário amistoso Vai, gente, aperta Vai, David Daqui a pouco a gente vai tirando o ponto João me chamou Meu Deus Galera, esse G Pequino aqui, ele se acha na escola, ele fica se achando O bonzão, aquele... Vem o vídeo pra falar sobre... Mas galera, a gente... Menos Gabi, que ele tá com... Quase ganhando lendário E massinho, que ele é iniciante É... Eu e Davi, a gente já tem Braus Lendário E esse João aí, ele tem quase... João Oi, tu me trouxe Oi, João Tô me ligando por quê, velho Ele me ligou aqui Nossa, uma ligação no meio do jogo, acho que nunca foi firmado Galera, ele tá falando O que foi, velho? Com esse João aí Vou mostrar Aperta pronto Vai, Davi, tu também Que que apertar pronto, velho Nossa Esse todinho quente, mano Esse todinho quente Nossa, o pessoal tá de meio Todo mundo Vai, passa todo mundo pronto Vamos começar É, eu queria que você... Exponça esse alvo, velho E esse todinho quente Bora, Gabriel Todo mundo do Paulo está logo pronto Peraí, você tá mudando aqui Nossa João, tu ainda nem tem lendário, né? Vamos, galera Agora vamos ver o que que vai dar Já sei que a lavagem tá com frango Bora fazer... É... Que isso, velho Deve chegar aqui que nem um doido Bora fazer quarteto Bora fazer quinteto Pra gente matar os botes, velho Eu já matei gado Meu plano era de eliminar todos os botes Depois de eliminar os caras Davi, vou lá nos matando Davi, de Bibi, né, parça? O cara tá usando a Bibi aqui Enquanto eu tô usando o francão Porque eu ia usar a Bibi Eu ia usar a Bibi Mas eu decidi usar o francão Galera, eu tô em busca da Bibi, vó Bibi é mole Não, ele tá em busca do lendário Uma busca de Bibizinha Mano, tem três caras de Bibi aqui, mano Esse tchará aí Já vi o avo Já vi o avo Também, também, também O cara vai correr atrás de mim Nossa, galera, eu fui derrotado Agora eu vou esperar os meninos jogarem Os caras vão correr atrás de mim, louco Que isso aí, velho Davi, vou fazer dupla pra matar os botes, velho Bora Ah, com isso não faz Pois não Morreu, você pegue Galera, deixa o like aí no vídeo Nossa, agora é o momento mais esperando Quem vai vencer, quem vai vencer Pede pros amigos, os seus amigos também Escrevam no meu canal Galera, se inscreve no canal, pai Tá nós quatro aqui Febem no canal de Marcinho O Broadcast Game 5 É Tá falando aí no vídeo dele E agora a gente vai pegar os Brawlers Deixa eu ver Vamos pegar a Bibi, galera Que é um dos meus Brawlers predilectos, né? Que eu comprei Porque eu tava com vontade de ter Aperta pronto, Marinho Depois eu pulo pra ver Vamos aí Bora logo, velho Aperta logo pronto, Dodi Vou botar esse char aí Esse char Esse char é bom, velho Tá bom Agora não vai dar muita vida Ele vai falar dos pés Vamos ver, tá vendo? Vamos ver Pronto Vai começar a segunda partida de Alistão Vamos ver quem é que vai vir Nossa, Marcinho Nasceu do lado de 65 Nossa, mano Olha o tanto de caixa, velho Sai daqui, João Sai, João Sai daqui Eita merda Marcinho Vai me matar, Dodi Matei, Marcinho Cagada, velho Que louco Que mitagem, velho Matei, Marcinho Que cagada Que matei, Marcinho, velho De uma ou outra, bicho Caraca Merece like, galera Batei, Marcinho Uma cagada, velho Aposta quando que esse vídeo vai demorar Galera, eu vou postar os dois vídeos daqui a pouco, tá bom? Galera, aposta quando que isso vai demorar uma eternidade Eu quero ver 100 likes nesse vídeo 100 likes? Tá doido O cara nem... 20 likes tem, velho Mas a gente tem 100? 100 não, mais de 20 Tá pedindo 100, velho Tira esse José, mano O José É, velho Esse José, ele fica perturbando toda hora Pode dar, a gente mata ele logo Também, a gente entra Nós quatro matem Nem dá pra expulsar ele ainda Nós quatro matem Ele, tirei ele do jogo O cara tá em busca do Bull aqui, Marcinho Bora Vai, gente Bota pronto Deixa ele Bora, Davi Lembrando que quem tá jogando aqui é Márcio, Olavo, Gabriel, Davi e João Só que o João não tá com nós Mas ele tá jogando também Quer dizer, ele não tá aqui entre nós aqui no quarto Mas ele também tá jogando Eita merda Rapaz, tem um Bull aqui Eita, Dojo Eita, Dojo Davi me matou, velho Vamos matar um que tá ali agora Há, Davi me matou Nossa, se eu trombar com esse cara daqui, eu mato ele Marquinha, dois de menos Morreu já, velho Não, não me vi Não, nossa, velho Mata o Marquinha, vai ser Foi mitade Nossa, como é que eu perco assim, velho Se eu trovar que eu tenho caramba, eu tô ele Nossa, foi demais Esse vídeo é muito engraçado, velho Isso aqui lá no canal Vou trocar meu brawler aqui Lá ele, velho O cara tá fazendo as viagens aqui, velho Poxa, eu tava pensando em coisa errada, galera Lá ele Quem é que quer vir pra cima Eu Tô morto, não Tô morto Tô morto Tô morto Bora ver os caras aqui É tudo bote, é tudo bote, é tudo bote É tudo bote Só o Davi que tá aí Ah, velho Na hora que eu fui assistir os caras, o cara ganhou, velho Eu não Galera, e eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom, galera? Amanhã eu vou gravar outro vídeo Mais dois, quer dizer Vamos lá